as novinhas já sonhando as novinhas quer medo no olho ela não perde a linha quer dar para o M e e e quer dar para o Tapinha olha elas são sinistras elas gostam de foder elas quer dar para o Neuro e quer dar para o BRT nosso bonde é bolado você sabe como é elas quer dar para o Spinner e quer dar para o Ferret Por isso que eu te falo, nosso bonde tira onda Ela quer dar para o farra, ela quer dar para o dar ronda Por isso que eu te digo, mano, sem perder a linha E no final de tudo ainda quer dar pro laranjinha E no final de tudo ainda quer dar pro laranjinha Putaria, saliência, nós não deixa a desejar Sabe que bonde é esse? É o bonde do torrar Putaria, saliência, nós não deixa a desejar Sabe que bonde é esse? É o, é o, é o, é o, é o bonde do torrar É o, é o, é o, é o, é o bonde do torrar É o, é o, é o, é o, é o bonde do torrar As novinhas já sonhando, as novinhas quer medir O olho, ela não perde a linha, quer dar para o M E quer dar para o Tapinha, olha, elas são sinistras Elas gostam de fuder, elas quer dar para o meu E quer dar para o BFB, nosso bonde é bolado Você sabe como é, elas quer dar para o Esquita E quer dar para o Terreno Por isso que eu te falo, nosso bonde tira onda Ela quer dar para o farra, ela quer dar para o dar ronda Por isso que eu te digo, mano, sem perder a linha E no final de tudo, ainda quer dar para o Laranjinha E no final de tudo, ainda quer dar para o Laranjinha E quer meter bem gostosinho Putaria, saliência, nós não deixa a desejar Sabe que bonde é esse? É o bonde do torrar Putaria, saliência, nós não deixa a desejar Sabe que bonde é esse? É o bonde do torrar É o bonde do torrar É o bonde do torrar